Nós estamos a fazer esta visita à ExpoMadeira porque nós valorizamos muito as empresas. O papel das empresas, tanto o seu papel na criação de emprego como na formação de riqueza, e o papel das empresas não é contraditório com o das famílias, porque as famílias encontram nas empresas bens, bens e serviços, pois também encontram os seus empregos, que lhe permitem oferir rendimentos ao longo do tempo. E quando se ataca às famílias, se ataca também às empresas. E aquilo que se soube hoje, como intenção do Governo da República, de reter os dinheiros do Imposto Extraordinário sobre o subsídio de Natal em 50%, retê-los integralmente a nível nacional e não o transferir para a região, é uma notícia triste e é um dia triste para a autonomia e é um atentado à autonomia. Antes de mais nada, porque a própria obrigação do Imposto gera uma injustiça porque incide sobre os rendimentos do trabalho e sobre as famílias. E quando havia alternativas do ponto de vista de outros rendimentos, rendimentos de capital, sobre os dividendos, sobre os juros e que nisto ficam fora. Em segundo lugar, tem um efeito recessivo. E desigualdamente sobre o comércio, nós estamos no meio em que os comerciantes estão representados e aquilo que nos espera para o Natal não é nada favorável. Nós estamos à espera de uma situação bastante desfavorável. Até, finalmente, é de facto um atentado àquilo que prescreve a Constituição e a Lei das Finanças Regionais. Porque o princípio geral seguido até agora e que se julgava inviolável é de que as receitas da região ou os impostos da região são receitas da região. E isso foi violado a ser, a confirmar-se esta intenção do Governo da República e isso não pode passar sem um protesto muito forte da nossa parte. Já agora pergunto, o Executivo Madeirense tinha alguma forma de contornar essa situação? O problema disto é capacidade de negociar, capacidade de estar nas mesas onde as coisas se negociam e ter não o culto das declarações que ninguém ouve e que ninguém leva a sério, mas ter o culto do trabalho, do rigor, da responsabilidade que faça com que nos levem a sério, nos ouçam. E a verdade é que o Governo Regional da Madeira não é ouvido. E o Ministério das Finanças e o Primeiro-Ministro e a coligação PSD-CDS preparam-se para fazer o que quiser e não ser contrariado. E isso é muito grave, é de facto um atentado. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Beijo à dentro, picante, queijo para saladas. Obrigado.